Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan, é o seguinte galera, estamos aqui de volta com Minecraft Indústrias Redstone, segundo episódio, é isso aí, estamos aqui, e é o seguinte, passei a noite aqui na minha casinha Calma aí, vou mostrar pra vocês aqui, primeiro já deixa seu like aí, não esquece já de se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais, deve estar passando aí embaixo agora, não, não, pera aí, agora, agora vai, pronto Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, passei na minha casinha aqui essa noite, barulho de muitos zumbis Aqui tá escuro, não tem que dar uma iluminada aqui, não deu mesmo, só medo Eu fiz essa minha casinha aqui, escondida na árvore, uma casa na árvore, todo mundo sempre quer uma casa na árvore Fiz aqui minha casinha, fiz aqui uma crafting table, uma crafting station, né, porque ela já é ligada no baú, olha que maneiro Maneiro, né, eu não vou falar aqui ensinando pra vocês um monte de coisas do mod não, porque eu sei que é chato Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui Não vou fazer nada, tem que procurar comida, não vou fazer nada agora Porque eu preciso pegar pedra, comida E preciso fazer uma casa, cara, porque se eu morrer O local tá longe pra caramba de onde eu vou nascer, pra onde eu eventualmente estou Temos aqui água, vaquinha Vem cá, vaquinha, comidinha A vaquinha dá comida, quem não dá comida aqui, opa, vaquinha de chapéu Hum, eu quero esse chapéu Eu quero esse chapéu, deixa eu ver Cadê o chapéu, pô É H que tem o chapéu, de hatch Hats Volta aqui Eu quero a carne também Não interessa muito a carne e o chapéu, eu quero os dois Eu preciso pegar pedra pra fazer a minha fornalha Opa, tem um Olha, tem um jumentinho com trono Gostei desse aqui Não vou matar o donk aí não, deixa o cavalinho e o jumentinho aí Tem que tomar cuidado pra não cair na ravina O de sábado é agora mesmo O de ravina aqui, sinistro Ovelhas, ovelhas pra fazer minha cama, não tem, né Não temos ovelhas Não temos ali, ovelhas, achei Vamos pegar tudo, a gente pega a vaquinha e pega a ovelha Queremos carne, muita carne, precisamos de muita carne Pra poder sobrevivir, volta aqui, vaquinha Vaquinha e o couro também Os couro servem muita coisa, mas é sempre bom ter Essa Ela não dropa carne, essa ovelha aqui Bicho normal, normal também não dropa não, né Só dropa a lã Epa O bicho ali esquisito Que bicho é esse aqui, feio, hein Feio Pronto, quebrei ele, não tô nem aí Eu não tenho Epa, tem um bruxinho ali, deixa eu sair fora Sabe o que eu não tenho? Cadê minha árvore? Tá ali Não, a minha é essa aqui Ih, já perdi minha árvore, cacilda Não, a minha árvore é aquela ali, ó Perdi nada Eu atravessei o rio? Eita ferro, já perdi a minha casa Andei pra caraca Perdi a minha casa Não, a minha casa é aquela ali, ó Certeza Ou não, tem certeza Ih, cacilda, perdi a minha casa E agora? Pior que eu não marquei no mapa Dá pra marcar no mapa Não é Eu tô com fome Deixa eu comer Não é a minha casa Putz Ah, a minha casa tá lá Caraca, eu atravessei o rio Porque eu não queria atravessar o rio Isso é um perigo Ih, joguei a parada Atravessei o rio Caceta, só tô fazendo cagada aqui Pera Minha casa tá ali, ó Achei uns porquinhos Tem um porquinho de chapéu Ah, porquinho tem carne Ele dropa a carne Vou pegar porquinho Porquinho de chapéu Quero o chapéu dele Vem cá Peguei o chapéu Tem muitas plantas aqui Muita coisa, galera Deixa eu voltar pra minha casa ali Vou ficar sempre próximo Cai O que que é isso? Droga Ah, esqueci que não pode pegar terra Ah, droga Tô cagado aqui Cai, achei gasolina Não sei que porcaria é isso Eu sei que é venenoso Cara, esse lugar é muito perigoso Tudo é venenoso aqui nessa bodega A terra, tu não pode pegar terra assim na mão grande não Você tem que ter a pá Só que eu não tenho a pá Esse aqui é o problema Eu não tenho a pá Deixa eu pegar mais uma madeirinha aqui Eu sei que eu tô dando lugar de madeira Deixa eu pegar mais uma madeirinha Eu tenho que ter a pá Pra poder pegar a terra direitinho É, galera Não é muito simples aqui não Eu vou ter que jogar um pouco aqui Offline Pra poder trazer aqui também Umas coisas legais Pra vocês não... Ih, cara Eu não tava aqui Essa não é a minha árvore Putsgrilo E agora? Eu não marquei Eu tô aqui Cacilda E agora, cara? Eu não marquei a minha árvore Eu não sei onde eu tava Eu sei que era uma árvore grande Mas onde era? Cacilda Vai ficar de noite Eu tô perdido Pera Vamos ficar nervosos Eu acho que não era pra cá É só onde o mapa tá aberto Eu acho que eu tava Eita Acho que é ali Pode ser ali Vamos ver Caraca A gente ficou fome muito rápido aqui nesse lugar Sai fora Não era aqui Bom, pode ser que seja essa árvore aqui Pode ser que sim Mas eu acho que não era Putsgrilo Eu devia ter marcado no mapa Me lasquei Ou era Como é que seja Não, não era Não era Eu já estive aqui Achei um clipe bizarro ali Deixa eu sair fora Como que eu vou saber Onde era a minha casa? Sai! Tem um bicho correndo atrás de mim Eu acho Deixa eu sair correndo Meu Deus Eu vou me ferrar Aqui não corre muito Não, cara É pro outro lado Eita, aqui Deixa eu correr aqui Tem um creeper ali Tomara que eu não pegue uma ravinha Caceta Esse lugar é muito sinistro Meu Deus do céu Eu estou perdido Eu estou perdido Eu acho que é Opa, tem um esqueleto Maldito Filho da mãe Vai tirar a tua avó Ah, meu Deus Eu vou morrer Ah, meu Deus Eu vou morrer Ah, meu Deus Eu vou morrer Ali, minha casa Ali, ó Se não é Vai ser ali mesmo Eu acho Se eu conseguir chegar vivo Não é Não é Do outro lado Do outro lado Eu preciso Eu preciso Preciso recuperar Minha energia Preciso nadar aqui Pera Nunca falando Eu me esconder Da galera aqui Nadando É ali Eu já sei É ali Eu já sei Eu estou falando Esse mó tempão que eu já sei Porque eu lembro Porque eu lembro Porque eu lembro que tinha ali Aqueles templários Lembra que eu mostrei Para vocês Dos templários Cacido Eu não podia chegar ali perto Eu cheguei Eu atravessei o rio Eu não podia atravessar o rio Isso aqui é um perigo Cara Esse lugar é muito perigoso Meu Deus do céu Se eu tomar uma flechada aqui Eu estou machucado Vai coraçãozinho Sobe coração Vai Vai Não posso esquecer da ravina Olha a aranha Olha o zumbi Olha o esqueleto Filho da mãe Olha o enderman ali Sai esqueleto Meu Deus Não posso esquecer da ravina Caraca Olha Tem um creeper Passou um creeper aqui Do meu lado Passou Eu ouvi o barulho Eu acho que é aqui mesmo Meu Deus do céu Só que Eu acho que é aqui mesmo Mas eu preciso de pedra Para poder Fazer minhas paradas É aqui mesmo Achei minha casa Uou Ah Meu Deus Galera Eu estou salvo Não acredito Nem acredito que eu sobrevivi Nem acredito que eu sobrevivi Pera aí Pera aí Eu vou me recuperar aqui Eu preciso construir umas paradas Já volto Aguenta Pera Voltei aqui Fiz uma caminha E depois de quase morrer Vocês viram aí no vídeo Depois de quase morrer Eu fiz uma caminha E vou finalmente Agora fazer mais alguns utensílios Aqui Que eu preciso pegar pedra Eu preciso começar a cavar para baixo Minerar Pegar pedra Vários utensílios Porque esse lugar aqui é insano Bom Vamos lá Vamos fazer umas coisinhas aqui Por enquanto Deixa eu ver se tem alguma coisa Que vocês não saibam Vou fazer uma mesa paterna aqui Para vocês verem Eu tenho todos os ingredientes Vamos chamar assim Que é um blank pattern Como é que faz esse blank pattern? É assim Você pega dois gravetos E duas madeiras Mas acho que não é essa aqui não Pera aí Essa aqui ó Assim quer dizer Que ela já Aí pronto Você vai fazer um padrão Branco Em branco Aí você vai jogar o padrão aqui E vai jogar uma crafting table Do lado ou embaixo? Pera aí Embaixo Vai fazer uma toolstation Vai fazer uma toolstation Mas aí a gente quer uma toolstation pequena Para ficar Isso Pronto Fiz a toolstation Agora Vamos botar aqui Vamos botar ela aqui Toolstation Show Para que que é isso aqui Para a gente poder Fazer uns padrões A gente vai fazer Alguns padrões aqui Nós vamos fazer Nossas Nossas ferramentas Elas vão poder ser Recicláveis É para isso que a gente faz Essa mesa Sacou? Não lembro muito bem Como é que faz Mas o objetivo agora Nem é isso O objetivo agora É pegar gravito Ó Tinker table Posso fazer Um tinker também Posso botar aqui É mas isso aqui Eu posso usar O chest Para reparar É Mas por enquanto Não vou fazer isso não Porque eu não tenho Aqui o pattern Eu tenho que fazer a mesa Não lembro Como é que faz Ah já sei Você põe aqui E agora você põe Ah tem que fazer outra Pera aí Pera aí A mesa de toolstation A toolstation é pequena Ih como é que você Transforma ela Tem um jeito Pera aí É assim Não lembro Depois eu vou lembrar Como é que faz Bom Deixa eu construir aqui O que eu preciso Eu preciso de picareta Mais picareta Mais uma picareta Preciso de pá Duas pás Pelo menos Só tem uma Preciso de mais uma pá Pelo menos Aqui Vai poder Funcionar bem Esse negócio Mais uma pá Pelo menos No mínimo Aí E Cara Eu acho que Tá bom Vamos só por enquanto Acabou mais uma pá Mais uma pá Mais uma pá Ah Preciso de uma espada Uma espada Preciso muito De uma espada Acho que a espada Pelo menos Duasinhas aqui E a gente bota aqui Uma né Tá bom Deixa eu só Uma Tá ótimo Preciso de uma espada Que é essa minha Aqui Então Agora eu colocaria Minha espada aqui E colocaria A madeira aqui Alguma coisa assim Mas tem que ser Na mesa certa E aí eu conseguiria Recuperar a minha espada Sacou? Se ela tivesse ruim No caso Essa aqui Mas aí Pra isso Eu tenho que fazer Os padões Mas eu não tô lembrando Onde é que é Que recupera Mas daqui a pouco Eu vou lembrar Você coloca aqui Assim a espada Sacou? É Mas aí Não Esse aqui Não faz Porque eu tenho que Construir a espada Aqui dentro Do toolstation Mas beleza É isso aí Já tá escurecendo De novo? Já escureceu De novo? Não, não, não Vamos sair fora Então eu vou ter Que Eu vou fazer Uma mina Aqui perto Também Opa Tem uma mina Aqui perto Olha que beleza Então vamos fazer Assim Vamos fazer Uma mina aqui Que é pra gente Poder trabalhar A noite Então Pronto Vamos cavar Pra cá Depois eu só faço Uma coberturazinha Aqui A noite Aqui eu faço Um queijazinho Aqui Vamos abrir aqui Um pouquinho Só pra gente Poder cavar Depois a gente Vem acertando Aqui Agora realmente Eu preciso De carvão E pedra Bom Eu vou fazer Aqui galera Não vou mostrar Isso tudo pra vocês Não Porque senão Fica chatão Mas eu volto Breve Beleza? Valeu Bom galera Seguinte Tive que fazer Um corte No vídeo Porque simplesmente Tava tenso Aqui Eu cheguei Aperreado Vamos dizer assim Caraca Muito monstro Nesse lugar Não sei se eu vou Usar algum comando Aqui Eu tô jogando Survival Eu não sei se eu vou Usar algum comando Pra poder Tirar a noite Ou tirar chuva Sei lá Cara Minecraft Fica de noite Muito rapidamente Bom Mas eu tô jogando Aqui o modo survival É bem complexo Então eu aproveitei Que eu dei uma parada Aqui Tive que parar A gravação Infelizmente Mas voltei Agora aqui Eu já fiz Alguns trabalhos Aqui Vou mostrar pra vocês Eu já cavei Até a altura 12 Que é onde a galera Fala que tem os diamantes E etc Só que eu tive um problema Tive que matar um Ghash Aqui Pô Ghash maldito Aqui ó Cavei até a 12 Aqui ó Vim cavando Achei umas paradinhas Aqui ó Maneiras Ó Vamos ver aqui Cavei diretão Aqui até a 12 Deu um pouco de trabalho Tô na 12 Preciso mostrar aqui Nem preciso Cadê a 12 aqui Esse aqui é diferente Posição Cadê a 12 Cacil Dá pra ver aqui Do ladinho Embaixo do mapa Tá ali 12 Tô na camada A 12 Esse é o meu objetivo E aqui eu vou montar Uma segunda base Então aqui galera Vamos começar a minerar Vamos pegar os recursos Pra poder fazer Tudo que eu quero fazer Aqui E a gente poder fazer A nossa casa lá em cima É muito complexo Demora bastante Eu vou jogar um bastante Offline também Talvez eu jogue Online É Online Talvez eu jogue Mas eu vou fazer As lives Eu jogando Na Na Twitch TV E aí Algumas coisas Eu vou trazer aqui Pro YouTube Porque galera Demora muito tempo Fora que eu tenho que aprender Como fazer uma série de coisas Então assim Esse aqui vai ser A nossa segunda base E Espero que vocês acompanhem aqui Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Que isso aqui vai dar um trabalho Danado Então vamos começar aqui Montando uma base Como eu já falei Uma basezinha aqui embaixo Já deixei bonitinho Tá vendo Aqui as escadinhas Tudo bonitinho Já fiz as escadas É só empurrar pra cima Que ele vai embora Diretão Aqui nós vamos montar A nossa Turtle A Turtle é o seguinte São máquinas Que você monta E elas só Ih Eu tenho que mexer Nessa escada aqui Tá torta aqui E elas sozinhas Elas vão Mineirando pra você Guardando os itens Elas põem no baú É muito bom É muito show de bola Bom Então é isso galera Esse vídeo vai ficar por aqui Pera Deixa eu ver se eu consigo Vou dar uma ampliadinha aqui Antes de ficar por aqui no vídeo Vamos dar uma ampliadinha Rapidamente aqui embaixo Ih Eu não tenho Tocha Tocha acabou Não tem nem tocha Então vamos fazer uma tocha aqui em cima Pera aí A gente tem que fazer algumas coisas E eu preciso de diamante Então Mas aí pra isso Eu tenho que fazer Bom Eu tenho que fazer uma série de coisas aqui Eu vou Deu fazer em lives Na Twitch Eu vou melhorar Essa escadinha aqui também Deixa eu ver se eu tenho madeira Aqui eu não tenho madeira Dessa cor eu não tenho Mas eu tenho dessa aqui Pera aí Vamos melhorar essa escadinha aqui Melhorar essa escadinha aqui Pera aí Dá pra gente dar uma melhorada Sai A gente põe aqui A gente põe aqui Pra gente fazer uma escadinha Sensacionalzinho aqui Pô 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 Mais quatro aqui Pronto Gastei minha madeira toda Eu não tinha madeira Agora acabei de gastar O que eu tinha Pera aí Espero que ninguém Nenhum gaste Me invada aqui Eu vou tirar Porque eu quero tudo A mesma cor Aqui a madeira Aqui a casinha Show de bola Só que eu vou ter que mexer aqui Chovendo Cara Por que o Minecraft Chove tanto Meu Deus do céu Aqui Deixa eu botar essa escadinha aqui E essa aqui Deixa eu ver Pera aí Vou pegar a terra Pera aí Pera aí A gente tem que dar uma acertada aqui A terra Demos terra Manda terra Manda terra pra cá É então Esse trabalho aqui todo Eu sei que É chato a galera assistir Pô Dá um trabalho Filho da mãe Aí Eu botei errado Agora isso Não precisa ter errado É um miradinho Ué Sai filho da mãe Sai Pronto 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 É um pouco complexo Mas é esse daí mesmo Pronto Aí vamos aqui Vou colocar uma escadinha aqui Fez aqui Show Ah Errando aqui W Acabou Ah Claro Eu usei Ah Burro pra cacete Cara Eu usei a cor errada Não era esse Não gostei dessa cor Burro pra cacete Eu vou fazer de pedra Deixa eu ver se eu tenho pedra Vou fazer de pedra Antes Vai ficar tudo igual Eu tenho pedra Eu tenho que Você tem quase pedra Vai ficar tudo de pedra Isso aqui é só uma casinha provisória Galera Só provisória Porque aqui Você ficar sem casa Tu tá lascado Não tem jeito cara É muita É muito monstro É tudo que você possa imaginar Agora aqui Aqui é o problema Vou ter que mexer na estrutura da casa Que eu vou poder acertar aqui Pronto É isso aí Bom Eu vou acertar aqui a estrutura da casa E a gente volta no próximo vídeo Já vou acertar aqui Essas paradas todinhas Tu ficou torto isso aqui né As portas aqui As escadas aqui Bom Galera Ih Caguei Galera Próximo vídeo Não esquece Vamos continuar aqui E já vamos de repente Fazer a A turtle E já vamos fazer As nossas Nossas armas especiais Beleza Agradeço a audiência de vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Indique os amiguinhos Outra coisa Tô montando um servidorzinho aqui Special Beleza Tamo junto Vai ser Skywars pra começar Beleza Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau